E aí Batendo papo né Aí uma falou pra outra assim Ficou assim engraçado O saco do meu marido Joaquim é frio Aí a outra falou assim Interessante né O saco do Manel também é frio Aí a terceira falou assim Eu não sei se o saco do Zé é frio Mas amanhã eu conto pra vocês Quando foi no outro dia Ela chegou o rapaz com o olho roxo Com o nariz quebrado O dente todo arregaçado A outra falou assim Mulher do céu o que aconteceu Ela falou assim rapaz Ontem eu falei pro meu marido Peguei no saco dele e falei O Zé o seu saco é quente O saco do Joaquim do Manel é frio Aí eu só vi quando ela paga pro meio Não cheguei pra minha porra nenhuma